No último dia da vida encontrei-me com meus pecados Uns maiores, outros menores, mas no geral bem pesados Do outro lado somente a ingratidão que sofri O anjo pôs na balança e vestido de branco eu subi No último dia da vida encontrei-me com meus pecados Uns maiores, outros menores, mas no geral bem pesados Do outro lado somente a ingratidão que sofri O anjo pôs na balança e vestido de branco eu subi Agora só toco o arpa De camisola e sandália Espio pra ver lá embaixo A quadrilha da fornalha Aquela ingrata hoje está Trabalhando de salsicha Espetadinha no grafo Satanás fritando a bicha O demônio capricha